Para daí eu vim com as minhas opiniões anotadas hoje, Leão. Mas vamos falar sobre a eliminada da semana, que foi a Kali. Ela foi eliminada com 9,68% dos votos. E a Adriana Igalisteu agradeceu a participação da Kali, dizendo o seguinte. Uma coisa que não dá para dizer é que você não se jogou. E se jogou muito. Você fez a Fazenda brilhar com o seu jeito alegre, suas roupas incríveis, sua gritaria. Muito obrigada, do fundo do meu coração. A expiou, discursou e disse o seguinte. Obrigada, Brasil. Vou lutar por tudo lá fora, como lutei aqui. Não vou abaixar a cabeça para ninguém. A minha torcida fica para o Cesar Black. Por essa ninguém esperava, né? O Black ficou muito mal quando não viu a Kali voltando para a sede. E a gente tem o VT. Roda, por favor, Paulinho. Como diz a minha avó, quando a gente sente a água bater, é diferente, né? Ele nem abraçou o Radamés. O Radamés estava tal qual Cristo Redentor, aqui, de braços abertos para a Guanabara. E ficou no vácuo, né, Leão? Ficou no vácuo. Foi feio aquilo, né? Tudo bem. Ele ficou chateado e tal. Mas ele deu uma volta e tchau, né? Deu as costas para o outro. Feio, feio, feio. Mostra que ele realmente está jogando mal. Está jogando muito mal o Black. E agora nevou, né? Agora ele nevou, ele percebeu que ele está jogando errado. E que dançou mesmo, né? Que o jogo acabou para ele. Acho que ele se tocou agora dessa vez, que não tem salvação. Queria falar disso com o Leão. Com o Leão, é ótimo. Com você, Leão. Como é que você acha, primeiro, que vai ficar a casa sem a Kali? É, mas silenciosa, né? Quer dizer, espelha. Mas, é, vai ficar, vai perder um pouco do encanto, porque ela era divertida e tal. Mas, ao mesmo tempo, o que ela fez foi muito feio, né? Ela mereceu ir embora. Eu queria que ela ficasse mais uma semana para enganar mais o Black, mais um pouquinho, achando que estava tudo certo e depois dançar, né? Mas, enfim, foi embora, mereceu ir embora, né? Porque ela fez, foi canalice e no jogo, né? Foi no jogo, tá? E, enfim, mereceu a resposta do público aí, que tirou. Agora, ele ficou muito mal, fica meio óbvio agora o final do jogo, a não ser que tenha essa expulsão aí que você falou. Porque aí, aí vai ficar complicado, né? Eu não sei ainda quem foi que vai ser expulso, porque eu estava trabalhando aqui, não acompanhei agora de manhã, as notícias, mas, se for o que eu estou pensando, vai ficar bem triste o jogo sem essa pessoa que pode ser expulsa. Então, não é essa pessoa que você está pensando, não. Já te aviso, que se ela sair, vai ser ótimo. Ela acabou, mas ainda não rolou. Mas a gente tem esse assunto, Leão. A gente vai poder fazer aquela nossa teoria da conspiração, que a gente adora, no nosso momento em café com leite. Hoje a gente vai para a conspiração. Hoje vai rolar uma teoria da conspiração. Bom, já fiquei mais tranquilo agora. Mas vai arrepiar. A gente fala muito sobre a recalculada de roça que as pessoas dão quando não veem seus aliados voltando e tudo mais. E agora, Leão, você imagina como o Black vai se comportar, se ele vai mudar a estratégia dele? Na verdade, ele falou que no momento em que ele visse que a Kali não volta da roça, ele desceria e bateria o sino. Isso ainda não aconteceu. O César Black está lá dentro, gente. Mas não sei se ele vai aguentar a pressão, porque ele estava muito confiante no próprio jogo. E será que ele vai mudar alguma coisa? No caso dele, não dá para mudar de rota. Ele foi tão certeiro naquilo que ele acreditava que não dá para mudar de rota. Vai ficar... Não dá. Não cabe, né? Então, só batendo o sino mesmo, ou ficando quietinho e esperando o resultado final, né? Verdade. Verdade. Vamos ver o que vem por aí. Agora, a pergunta que não quer calar. O Black pode ser o próximo eliminado se cair na roça, Leão? Justifica a sua resposta. Com certeza, com certeza. Não, porque ele fez tudo errado, né? Ele jogou errado, ele tomou o lado errado, usou a Kali e a Kali jogou errado junto com ele. Então, agora não tem o que fazer, né? Ele tem que... Eu acho que se for para a roça, vai embora. Eu tenho certeza disso. Concordo com você. Agora, a gente tem a questão da madrugada, né? Vocês acharam a...